Ribeiro, perdoa, vai Vai cuidando, vai trabalhando, que Deus vai guiando, menino Encontre paredão, só viajando O bebê de escobite, o bebê não tirando a roupa Encontre paredão, gosta como se faz Pela só vida, se eu não falo em outro Faz encontre paredão, só viajando É que vc é futuro da boi Pela só vida, se eu não falo em outro Vai, eu desce Do colinho do papai Vai, vai, desce, vai, vai Eu desce, vai, vai Do colinho do papai Vai, eu desce, vai, vai Desce, vai, vai Desce o colinho do papai Vai, eu desce, vai, vai Desce, vai, vai Desce o colinho do papai Pum, 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 pum Lá vai, já, tu papai leva Restou Ones de eita, cachorro Bora, meu parceiro, parceiro Chama, demolido, nova terra Chama, demolido, nova terra Eu quero só você Vou tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Mas o nosso amor Eu te faço de laranjinha Junto você todinha E você gostou E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vai, vamos Deixa esse cara, por favor Vai, vamos embora, amor Deixa esse cara Vai, vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Pum, 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 pum Pra esconder O nosso amor tá aumentando Mas o problema é seu marido Ele anda de ré Eu já fiquei sabendo Ele anda de ré Que vai me matar E vai de ser sucesso Agora o passando Vai dar certo Eu te faço de laranjinha Tipo você todinha E você gostou Imagina se ele souber Se eu faço de laranjinha Eu te faço de laranjinha Eu te faço de laranjinha E você gostou Vai, vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vai, vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vai, vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vai, vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vai, vamos embora, amor Cachorro, é cachorro Quase ninguém vê E quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça E você acha, por favor Vai, vamos embora, amor E o coração desara, tropeça quase para Vem caixa do cocheiro, sua língua e deixe inteiro E eu amei te ver É que Deus é fazer, é que pedi da pôr O tanto mais, o tempo mais, o mais aumenta Que te ver É que Deus é fazer, é que pedi da pôr Vai que o coração desara, tropeça quase para Vem caixa do cocheiro, sua língua e deixe inteiro E eu amei te ver Meu coração desara, tropeça quase para Vem caixa no teu cheiro, sua língua e deixe inteiro E eu amei te ver Eu amei te ver Vem caixa do cocheiro, sua língua e deixe inteiro Vem caixa do cocheiro, sua língua e deixe inteiro Vem caixa do celular, padrinha para não me incomodar Eu tô casado, namorando solteiro 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 Vem caixa do cocheiro, sua língua e deixe inteiro Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Eu tenho esta civil, eu dou a dona, bora, sou ele, caralho E o nome dele é Demolidora, bate, é É que vim, curte, trilha, tá no jogo, não for Bora, Érica, estourando Bora, bá, bora Eu sou casado, já tá morado, tá morado Não sabe que eu sou casado, eu sou casado Mas o problema que eu sou, para dentro Quando eu saio, eu falo que eu tô solteiro Que eu sou casado, já tá morado Eu dou a galinha, sou eu vou E ligo meu celular Bola, bora, bora, não me incomoda Eu dou a galinha, sou eu E ligo meu celular Escuta a galera, não me incomoda Eu tô casado, já tá morado, sou eu Casado, já tá morado, pego um porro de mil Eu tenho esta civil, eu tô casado, já tá morado, sou eu Casado, já tá morado, sou eu Pego um porro de mil Eu tô casado, já tá morado, sou eu Casado, já tá morado, sou eu Pego um porro de mil, eu tenho esta civil Eu tô casado, já tá morado, sou eu Casado, já tá morado, sou eu Pego um porro de mil, eu tenho esta civil Estou Eles despertaram no rai Bruno Vilhas, cachorro Fum, 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 fum Se baladeira própria, eu te guia pra Pra dez, comenta e toca, toma só pra vem jogar Pra saia, pra se toca, pode chegar pra cá Que essa sabora gostosa, compra pra quem vai Se baladeira própria, eu te guia pra Pra dez, comenta e toca, mala só pra lá Pra tava, pra vem jogar Pra saia, pra se toca, pode chegar pra cá Que essa sabora gostosa, compra pra quem vai Mas esse fumpo faz supranacão Esse fumpo faz supranacão Esse fumpo faz supranacão E esse fumpo faz supranaco Esse fumpo faz supranaco Dá esse fumpo faz supranacão E esse fumpo faz supranaco Eu sou o bumbum, faz o mulatum, faz o mulatum, faz o mulatum, joga aí pro lugar Eu sou o bumbum, faz o mulatum, eu sou o bumbum, faz o mulatum, faz o mulatum, faz o mulatum Jogar aí pro lugar Fum, 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 fum Ó o Márcio Castro É que vitória linda Fum Se maladeve na boca, eu tenho que reparar Ela sabe, a gente toca, ela sobra, ela trava, ela vem Ela sabe, a gente toca, pode ser pra cá Que essa tabula gostosa, a culpa que vai Se maladeve na boca, eu tenho que reparar Ela sabe, a gente toca, ela sobra, ela trava, ela vem Que é essa tabula gostosa, a culpa que vai Esse bumbum, faz o mulatum, faz o mulatum, faz o mulatum, faz o mulatum, faz o mulatum Eu sou o bumbum, faz o mulatum, 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 faz o mulat Fui assim Equipe Osquiria Tá comigo no farró Eu sou mais equipe Osquiria Meu parceu Luciano Ralo Xeregão, Xeregão, Xeregão Ralo Xeregão, Xeregão Xeregão, Xeregão Ralo Xeregão, Xeregão Ralo Xeregão, Xeregão Xeregão, Xaregão Fum, 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 pra não ver se é show, Vinícius do Detranho, fum, queira a vida da vida, e hoje eu vou te ensinar o passeio, que é sensação, a mulherada vem chegando, vem nascendo com tesão, fum, eu vou ligar meu paredão, a tesão da minha rala, o chanecão, vai nascer, fum, fum, A mulherada vem subindo, vem nascendo com tesão, fum, eu vou ligar meu paredão, a tesão da minha rala, o chanecão, 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 o ch Conchê do cachorro Esse é meu paolo e pra alguém outro Equipe Matheus e de Cavalé O nome dele é Bruno Mim E hoje eu vou te citar o bacinho Que a sensação a ruta é nada bem Vou me descendo com tesão Chegou a sexta preto Atenção na minha rara e xereco E hoje eu vou te citar o bacinho Que a sensação a ruta é nada bem Que a sensação a ruta é nada bem Eu vou ligar meu barilhão E a tecina na minha rara e xereco O rara e xereco, xereco, 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 xereco no chão O rara e xereco, xereco no chão Minha parceira desacorda Estourou! O rara e xereco, 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 x Olha a Tamaça com a nova sensação E demora o que é Tá achando o robótico É mais sucesso no seu buscador Vou chamar a galera no meio do salão Quero ver todo mundo descendo com o tesão Vou chamar a galera no meio do salão Eu quero ver quem é o tesão Mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra, pum, pro lado Mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente e pra trás, pro lado e vai Mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente e pra trás, pode construtora Sente o do batim Olha pra frente e pra trás Logo vem de mim, que eu tô lá Vem de Lagoinha Russo Veio o parceiro, agora é vaqueiro Já tô junto, meu filho Bora, minha parceira Andressa Música Vem de Lagoinha Russo Vem batiga Oh, vem com nós Vou tá achando o robótico É mais sucesso no meu da música Vem do mundo Vou chamar a galera do meio do salão Eu quero ver todo mundo descendo com o barnão Chama a galera Eu quero ver, eu tô com o mundo Sando é o chão Mexe, mexe, que tá Pra frente, pra trás, pro lado e vai Galera do Passeco, turma melhor Empresa de turismo Mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e vai Mexe, mexe, vai, que tá gostoso Quando sumi com o garoto E o nome dele é Bruno Vidas Cachorro Clodoaldo Cachorro Vai cuidando, vai trabalhando Que Deus vai guiando, que Deus vai guiando Se quer farra, chama forró de farra O cocara de soita, mas de soita não tem nada Tô sempre preparada, tô pra qualquer parada Traição do bem, esse doutor Bola bateu na minha casa, eu disse Dizendo que minha mãe se deixou Mexe, mexe, vai, que tá gostoso Mexe, gostoso, macho aqui no rádio Eu disse, grita, coquinha, o canto O pino e o cero Vem devagarinho, mas aqui não é presente Vem, o parceiro café cedei Churrascaria em casa velha Vem, o parceiro amigo Que, hoje Vem, o pelo amado Eu disse, com cara de soita, mas de soita não tem nada Vou sempre preparada, vou pra qualquer parada Vou traição do esse botão Bola bateu na minha casa, eu disse Sou toda perfumada, olha aqui, cê duvida Vem, te deixou, mexe, tá, tá Entra, tô, tá, tá Afoga, essa, mano Entra, consenta Eu disse, entra, fome, tá O pino e o cero Vem, o parceiro, eu disse Eu disse, senta, você tá inteira Eu disse, mexe, gostoso, macho aqui no rádio Eu disse, senta, eu te amo, o pino e o cero Riga, promoções Chote, adeus JP, produção Cabelos de ônibus Bora, minha parceira marina Locus, nosso segundo domingo Alvirena O rio Claudio E Turni Alvirena O prédio Vem, Twer Vem, pega, vem Vem, Kermô Tô, com ta Vem, ô, quem O pastor, meu A gente fica numa buacinha, o tom quiser vai curar o tom Nasci pra ser vaqueiro, namorar não Nasci pra ser solteiro, namorar comigo não Se quer ficar comigo, a gente vai A gente rola, rola A gente rola, vou rola, vou rola e vai embora A gente rola, taca cachorro A gente rola, rola, vou rola e vai A gente rola, taca cachorro A gente rola, rola, rola e vai embora Olha que rola e vai embora Eu, parceiro ministro do DETRAN Eu sou mais equipe dos Kegu Novinha, tu tá me querendo Aqui é pra por perto, tô na cadete Não vou se tu quer ficar comigo, a gente fica num papo Se tu não quiser vai procurar outra pessoa Nasci pra ser vaqueiro, namorar comigo não Eu vou me levou na vida, te olhando assim Nasci pra ser vaqueiro, namorar com A gente rola, 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 rola e vai embora Oh, rola e vai embora Gente rola, 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 rola Gordo, alto, cachorro Olha que rola e vai embora Pum 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 Mas o que me enlouquece é essa Mas que bum bum gostou Vai, mas que calor Mas que bum bum gostou Pois pega pra essa maluco Mas que calor Mas que bum bum gostou Se chega pra essa maluco Se chega pra essa maluco Abra essa maluco Vai, mas que calor Vai, mas que calor Quando ela chega do chão Ela chega pra Desce, desce, desce Eu vou descendo de raga Quando ela chega do chão Ela chega pra Desce, desce, desce Eu vou descendo de raga Traz a mão de rica Do jeito da mão Eu vou descendo de foto Pela sua vida Vou tentar a nexinha Mas o que me enlouquece é essa Mas que bumbum gostou Ai, mas que calor 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 Mas que bumbum gostou Do que o crescinho aumentou Ai, mas que calor Ai, mas que calor Mas que bumbum gostou Ai, mas que calor Porque vida boa Ai, mas que calor E que ritou dope para me Eu parceiro ministro Fundo cachorro Pourra A minha parceira Andrei Pega mais um Pum, pum, pum O rei, o rei, o rei, o rei É que eu sou, é porro Quem diz canto que tá cantando para todas a gostosa Ou tá aquele ventinho que a mulherada gosta Eu quero ver você vergonha até o chão Pra gacha de swing ou pra tocar no barredor Quem diz canto que tá cantando para todas a gostosa Ou tá aquele ventinho que a mulherada gosta Eu quero ver você vergonha até o chão A sua de swing ou pra tocar Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Eu tô com essa gostosa Vai, toma, toma E vai, toma, toma Toma, toma Toma, toma Essa gostosa Vai, toma Toma, toma Toma, sai Gostosa Vai, toma Toma Tá chegando para todas as gostosas Vou naquele leitinho que a mulherada gosta Eu quero ver você vergonha Mais uma sopa de sorrindo E descanto que tá chegando para todas as Eu quis ser aquele leitinho que a mulherada gosta Eu quero ver você vergonha Uma sopa de sorrindo, eu faço a cara Mas toma, toma, toma Vai toma, 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 toma essa gostosa E vai toma, toma, toma essa gostosa Meu amor Vinícius o Detran Super pegadona social de aparecidamento Eu passei no ar Eu tô ao vivo Ué, que busquei Mamãe, vai, vai, pode ficar com raiva Trantei na faculdade ou me formei na barra Mamãe, vai, vai, pode ficar com raiva Trantei na faculdade Vá, tudo esse é show, é show Estourou Eu passei mais de quatro anos nos três A minha forma é indirei Mamãe, vai, foi, 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 foi Pra toda a vó tirado zero, sim Eu passei mais de um ano com o Luiz, o sonho de mamãe Papai, vai, foi, 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 foi. Ele no braço pensando que eu tá me sudando E eu caderno e que eu tá queimando Que eu tá me sudando Eu vou dar uma vezinha Olha mamãe, papai pode ficar com Tranquei minha faculdade, eu me dormei Papai, mamãe, papai pode ficar com Tranquei minha faculdade, eu me dormei Olha mamãe, papai pode Tranquei minha faculdade, eu me dormei Papai, papai pode ficar com Tranquei minha faculdade, eu me dormei É que busquedinha Eu passei o Luciano É que meu ser forroso Eu passei quase quatro anos no Luiz O sonho de mamãe, a fama e o juiz Papai, minha faculdade, eu não enxerguei o cachorro Eu passei mais de quatro anos no Luiz O sonho meu, parceiro, maçã Pai, a faculdade, eu não te enxerguei Eu tô dando pra ver que não era um sim Ele no braço pensando que eu tava me sudando Eu tô com a americana Eu tô com a americana Eu tô com a super saúde, eu já me sudando Eu tô com a americana Olha mamãe, papai pode ficar com Eu tô com a americana Eu cuidei de você Te dei o meu amor Mesmo assim Olha como você me deixou Fui de um cara legal Mas você me traiu Talvez eu sei que não foi meu amigo Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Onde é que os filhas E de coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Onde é que os filhas E de coração vagabundo Eu cuidei de você Te dei o meu amor Eu cuidei de você Eu cuidei de você E de coração vagabundo Eu sei que era Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E de coração vagabundo Pensei que era só minha Pensei que era bom Dois, cinco, passou Chegando pra do céu, pra do céu, pra do céu Pra do céu, pra do céu, pra do céu Pra do céu, pra do céu, pra do céu Pra do céu, pra do céu, pra do céu Pra do céu, pra do céu, pra do céu Pra do céu, pra do céu, pra do céu Pra do céu, pra do céu, pra do céu Pra do céu, pra do céu, pra do céu Pra do céu, pra do céu, pra do céu Pra do céu, pra do céu, pra do céu E a mão do que tava dançando, recabrando a mulher Vamos a vai, luta, vamos a vai, luta, vamos a vai Capricha e se for o direito 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 Ai que dor de dente na gota serena Eu quero ver, ô me diga, eu quero ver, eu quero ver, você agora embalar Eu quero ver, ô me diga, eu quero ver, ô me diga, eu quero ver, você agora embalar Eu quero ver, ô me diga, eu quero ver, eu quero ver, ô me diga, 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 eu quero ver Eu quero, eu quero ver, você agora em bola Eu quero ver, ouvir de lugar, do macaco, do macaco É o macaco, olha o macaco, 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 macaco Mas eu conheço o macaco, eu quero beijo do macaco O neto do macaco Levanta a saia, meu velho, levanta a saia Tá gostoso, caramba, levanta a saia, meu velho Levanta a saia, levanta a saia Levanta a saia, meu velho, levanta a saia Levanta a saia, tá gostoso, caramba, não faz cachorro Levanta a saia, pum As peixinhas da cidade, eu sou bonita e dançam pé As peixinhas da cidade, eu sou bonita e dançam pé Eu dansei, tô ali na bolinha, já fiquei querendo ver Eu dansei, tô ali na bolinha Levanta a saia, meu velho, levanta a saia O equipe de vaque, já parei, não magoa Levanta a saia, meu velho, levanta a saia Levanta a saia, meu velho, levanta a saia Levanta a saia, meu velho, levanta a saia, meu velho, levanta a saia Tchau, tchau.